Para quem me conhece sabe que The Last of Us é meu jogo favorito da vida e meu maior medo ao saber que iria ter uma adaptação é que não fosse fiel ao jogo ou que ficasse muito ruim, como vimos com o desastre de Resident Evil, mas enfim esse vídeo é apenas sobre as diferenças entre o jogo e o primeiro episódio da série e também as coisas iguais e consequentemente algumas explicações para quem não entendeu, então vai ter muitos spoilers. Para começar a série começa com alguns cientistas já alertando sobre uma possível infecção do fungo cordyceps alguns anos antes de realmente acontecer a infecção nos humanos, para quem não sabe esse fungo é real e acontece com formigas. No jogo não temos isso, essa parte dos cientistas, já começamos o jogo com aquele momento a noite em que Sarah dá o relógio para seu pai, que é aniversário dele, e na série ainda há um acréscimo a isso, junto com o relógio ela também está com um filme em dvd que ela pegou na casa do vizinho, inclusive esse filme chamado Kurtz and Viper é mencionado no jogo, é o filme que Ellie diz que vai assistir com Joel, pois ele gosta desses filmes assim dos anos 1980, mas isso só acontece no segundo jogo, em um diálogo entre Ellie e Dina. Então na série vemos tudo o que aconteceu antes desse momento em que o jogo começa, na série vemos Sarah e seu pai acordando tomando um café, ai o Tommy chega, Sarah vai para a escola, leva o relógio de Joel para consertar, no jogo não dá para saber se Sarah comprou o relógio ou mandou arrumar, igual vemos na série, no jogo ela simplesmente entrega o relógio a Ellie, e quando Joel pergunta onde ela conseguiu o dinheiro, ela fala que vende drogas, inclusive esse momento ficou bem parecido entre o jogo e a série. Então antes desse momento inicial do jogo, vemos na série também a Sarah interagindo com os vizinhos, e no jogo depois que começa a infecção e o vizinho invade a casa deles, já infectado, vemos que Sarah diz que viu esse vizinho de manhã, mas no jogo não mostra esse momento, mas na série sim, e também na série quando Sarah acorda procurando o pai, ela sai na rua e interage com o cachorro do vizinho, no jogo ela não sai. Essas pequenas diferenças serviram para aumentar o suspense, tipo nesse momento eu fiquei tipo, caramba será que alguém vai atacar ela ali fora? Alguém realmente ataca ela, quando ela entra na casa do vizinho e vê todo mundo morto. Nessa casa dos vizinhos moram 3 pessoas, a família Adler, não fica claro o nome de cada um ali, quem foi infectada foi a mulher mais velha, uma mulher que se chama Connie acredito eu, a outra mulher vemos Sarah chamá-la de senhora Adler, outra vez ela seja Connie, e o nome desse cara acredito que seja Danny. Quem ataca Sarah é a mulher mais velha, que estava na cadeira de rodas, Sarah sai correndo da casa do vizinho e Joel mata a mulher infectada com uma chave inglesa, e eles saem na caminhonete. No jogo como eu disse, Sarah não sai da casa dela, e sabemos que o nome do vizinho é Jimmy, quando Joel chega na casa para pegar Sarah, o vizinho quebra o vidro e Joel o mata com um tiro, então aqui temos uma outra diferença, embora o contexto seja igual. Tem um momento em que eles falam sobre algum Jimmy na série, quando eles passam por aquela casa que está pegando fogo, Tommy diz que é a casa do Jimmy, mas no jogo nesse mesmo momento ele fala que é a fazenda de um cara chamado Luis. Então vemos que a série complementou algumas coisas do jogo, como esse início, mas também tirou algumas coisas, como no momento em que Joel e Tess vão atrás do Robert, mas eu já chego lá, vamos voltar a falar de Sarah. Um detalhe legal é que na série ela está usando a mesma camiseta que no jogo, mas a garota é diferente, na série há uma origem latina ou afrodescendente, não sei, mas na série Sarah é uma garota negra e no jogo não. Um outro momento igual ao jogo é quando eles estão fugindo e conseguimos ver a perspectiva de Sarah igual vemos no jogo, quando eles estão no carro, e isso foi sensacional. Também temos a hora em que eles passam por uma família pedindo ajuda, isso também acontece no jogo exatamente igual. Embora na série esse momento não tenha sido tão longo igual no jogo, e esse momento é um momento muito tenso. Quando eles capotam o carro, no jogo isso acontece devido a uma colisão com outro carro, na série eles capotam o carro devido a explosão de um avião que caiu e voou algum objeto que atingiu o carro, e como eu disse antes essa cena não é tão longa e tensa quanto o jogo, mas também é bem tensa. No jogo os três estão juntos e só se separam em um determinado momento, na série eles se separam assim que saem do carro após o acidente, o que lembrou um pouco Resident Evil 2. Antes de Joel ser parado pelo militar, há vários infectados atrás deles, na série tem apenas um, que os perseguem nessa lanchonete. A partir daqui é tudo bem igual ao jogo, essa é a cena que fez todo mundo chorar, essa introdução inteira é de quebrar o coração. Então temos a abertura da série, que é um pouco parecida com a abertura do jogo, e também ficou bem parecida com a abertura de Game of Thrones, e depois eu descobri que foi feita pelos mesmos caras que fizeram a abertura de Game of Thrones. Essa abertura mostra como o fungo age e se transforma. Ah, uma outra diferença antes da abertura é que na série vemos que Tommy foi preso, por isso que Joel sai de casa a noite e Sarah fica sozinha, ele foi tirar o irmão da cadeia. No jogo já não fica claro porque ele saiu da casa nesse momento de madrugada, só sabemos que ele deixou um bilhete avisando que vai chegar tarde. O lugar em que eles moram é o mesmo do jogo, Austin Texas, mas há uma diferença no tempo, lembra que eu falei sobre os cientistas que estão falando sobre a infecção no começo da série? Então isso acontece em 1968, esses cientistas estão explicando como o fungo poderia se adaptar ao atual calor e se hospedar nos humanos. O começo da infecção na série é em 2003, no jogo é em 2013, que foi o ano em que saiu o jogo. Então no jogo, após a morte de Sarah, temos um salto temporal de 20 anos, fazendo com que os próximos acontecimentos se passem em 2033. Na série também temos um salto de 20 anos, após a morte de Sarah, então o restante da série se passa em 2023, ano de estreia da série. O jogo é dividido por partes, o começo de cada parte é uma estação do ano. Depois dessa introdução, 20 anos depois, temos a primeira parte que é o verão, começamos vendo Joel acordando e conversando com Tess, dentro da zona de quarentena. Na série, depois que Sarah morre, 20 anos depois, começamos vendo um garotinho chegando perto da zona de quarentena e os militares testando se ele está infectado. Vemos também outras coisas que não estão no jogo, como Joel trabalhando como contrabandista e fazendo outros trabalhos também, em troca de cartões de comida. No jogo, vemos que Tess está machucada, igual acontece na série, e ela diz que foi dois garotos que trabalham para o Robert que bateram nela. Na série, nós vemos o momento anterior a essa conversa de Tess com Joel, ela está com Robert tentando entrar em um acordo, Robert está com medo de Joel ir atrás dela se descobrir que Tess apanhou deles, então Tess diz que vai esconder isso de Joel, mas ela conta também. Diferente da série, no jogo, quando Tess e Joel vão atrás de Robert, eles têm um grande trajeto até chegar até ele, no meio desse trajeto descobrem que Marlene está atrás de Robert também, então esse momento antes da conversa entre Tess e Joel é um acréscimo da série, não tem no jogo. Quando eles estão indo atrás de Robert, no jogo, vemos uma hora em que eles entram em algum prédio e aparecem os famosos esporos, que não aparecem na série, ou seja, eles resolveram tirar os esporos, e isso é uma outra diferença. No jogo, quando estão em um lugar que tem esporos, eles precisam usar máscara para não se contaminar, e também no jogo, já temos uma luta contra os infectados no caminho até Robert, na série não. Então, no jogo, Tess e Joel chegam no esconderijo de Robert e lutam com vários homens dele, também não vemos isso na série. Quando encontram com Robert, ele foge e tem uma perseguição até que Robert fica encurralado. No jogo, o problema que eles têm com Robert é que Robert vendeu as armas para os vagalumes, então Tess e Joel vão atrás dele para conseguir as armas de volta. Depois que Robert diz que vendeu para os vagalumes, sugere que eles deveriam ir atrás dos vagalumes, pois muitos já estão mortos pelos militares e eles conseguem as armas e outras coisas de maneira fácil, mas Tess acha isso uma ideia idiota e atira na cabeça de Robert. Então aparece Marlene pela primeira vez, é quando Marlene diz sobre a carga que ela quer que eles transportem, em troca ela devolve as armas e mais coisas. Agora na série isso é bem diferente, a mercadoria que pertence a Tess e Joel que está com Robert não são armas, é uma bateria de carro. A série também indica uma possível subtrama que envolve uma busca por Tommy e é por isso que Joel quer a bateria. Vemos também um momento em que Joel conversa com um cara que controla os rádios para ver se há algum sinal de Tommy. Na série Tess pagou ao Robert pela bateria e ele vendeu para outra pessoa e ele quer que eles esqueçam isso e está morrendo de medo de Joel ir atrás dele. Então Tess diz que vai esconder de Joel que apanhou dos homens de Robert. Nesse momento vemos que Tess se demonstra ser uma pessoa durona, mas ela está disposta a esquecer esse problema que teve com Robert. Mas tanto na série quanto no jogo, ela quer ir atrás de Robert e acabar com ele. E no jogo não tem esse encontro prévio com Robert igual na série. No jogo também não tem o momento em que ela é presa pelos militares quando eles estão em guerra com os vagalumes. Mas vemos no jogo o momento em que os vagalumes atacam os militares quando Tess e Joel estão em seu trajeto atrás de Robert. Então vemos o momento na série em que Tess chega na casa de Joel. Nesse momento já está de noite e ela deita e dorme com ele, mas eles apenas dormem mesmo. Essa parte seria o início da primeira parte do jogo, onde vemos Joel acordando de manhã com Tess batendo na porta. Na série vemos Tess indo atrás de informações para descobrir onde Robert está e ela descobre que ele vai levar a bateria para um prédio abandonado. E é aí que eles descobrem que ele ia entregar a bateria para os vagalumes, tal como no jogo. Mas como eu disse, no jogo não é bateria, são armas. Bom, sabemos que Ellie é a peça mais importante do jogo e da série também. A garota é a carga que Marlene quer que Joel e Tess transportem. Na série ela é apresentada de uma forma ligeiramente diferente. Vemos que na série a garota está menos amigável do que no jogo. Pode ser que isso mude nos próximos episódios. Mas Ellie passou alguns dias presa em um dos refúgios dos vagalumes. Acredito que eles queriam ter certeza de que ela não ia se transformar, pois a garota está infectada por uma mordida de outro infectado. Mas ela não se transforma e isso faz dela uma peça importante em meio a essa pandemia. O encontro entre Ellie, Joel, Tess e os vagalumes é bem diferente do jogo. Como eu disse antes, no jogo Tess e Joel encontram com Marlene depois que Tess mata Robert e Marlene fala sobre a carga. Na série, quando Tess e Joel chegam no prédio que Robert estava indo levar a bateria, eles se deparam com Robert e vários homens mortos e encontram a tal bateria. E descobrem também que a bateria não está boa. E acredito que tenha sido ela quem matou Robert. A série não deixa isso muito claro. E Marlene conta a Joel o motivo dos vagalumes quererem a bateria para tirar Ellie de Boston. E aqui acontece então o primeiro encontro de Joel com Ellie, que é um pouco parecido com o primeiro jogo. Vemos a garota saindo da porta e atacando Joel. Porém, aqui na série, todo o contexto é diferente. No jogo, Joel conhece Ellie depois que Tess mata Robert, então aparece Marlene que fala sobre a carga e Marlene leva Joel e Tess até a garota, a carga. Sem Joel saber que a carga é uma garota. E no jogo temos também um longo trajeto até eles chegarem a carga. Vemos eles matando vários militares, o que não tem na na série. Pois na série ele já encontra Ellie no prédio em que queriam encontrar Robert. Então como Marlene está machucada tanto na série quanto no jogo e também seus homens morreram, ela quer que Joel transporte Ellie. No jogo eles finalmente chegam até Ellie, não tem aquele momento que vemos na série uma garota presa da Marlene conversando com ela. Então Joel, Tess e Ellie saem de lá a caminho do congresso. Na série eles usam a palavra Capitório, é lá que eles devem deixar Ellie com outro grupo de vagalumes. Na série Tess diz a Marlene que vão levar a garota, mas antes de entregarem Ellie, Tess quer que os vagalumes entreguem o que prometeram ou então eles matam a garota. Após eles deixarem Marlene, eles chegam no lugar que Joel mora e Tess diz que eles vão levar a garota quando anoitecer. E aqui tem um momento igual ao jogo, inclusive os diálogos, onde Ellie pergunta o que Joel está fazendo e ele responde que está matando o tempo e todo o resto. Nesse momento em que estão esperando Tess, Joel pergunta para Ellie se ela é filha de algum figurão ou algo assim. No jogo é a Tess que pergunta isso para a garota quando eles estão saindo. Bom, tudo isso é um pouco diferente no jogo. No jogo, Tess diz que quer ver as armas antes de saírem para entregar a carga e Marlene vai levar Tess para ver e vai aproveitar e fazer um curativo enquanto Joel leva Ellie para outro lugar e espera por Tess. Então, na série, Tess está junto de Joel e Ellie, porém ela vai para outro lugar, para casa dela talvez, esperar anoitecer. No jogo, Tess vai com Marlene conferir as armas enquanto Joel espera por ela. Nessa parte, na série, temos um outro acréscimo que não existe no jogo. O fato é que não há a celular ou computadores. Então, qualquer forma de comunicação exige um pouco de criatividade. A série mostra um jeito secreto de contato entre as zonas de quarentena, por meio de frequências de rádio. Os grupos se comunicam através de sucessos musicais de diferentes décadas. Anos 60 significa que não há nada. Anos 70 significa que há mercadoria nova. E anos 80, anos 80, como descobrimos no final do episódio, significa problema. Ah, e o episódio acaba com uma música tocando no rádio. Uma música dos anos 80. Never let me down again. Joel não sabe o motivo pelo qual está levando a garota. Até essa cena em que um soldado para eles. Aqui eles descobrem que Ellie está infectada. Isso também é bem parecido com o jogo. A única diferença é que na série tem apenas um soldado. No jogo, são dois. Na série, eles estão saindo de dentro de um tubo. No jogo, eles estão saindo de dentro de uma caçamba de caminhão. Na série, o soldado está fazendo xixi, enquanto os três estão passando. No jogo, um soldado surpreende Joel o acertando com a arma. Eles fazem um teste para ver se estão infectados. E tanto no jogo quanto na série, vemos que Ellie fica preocupada com isso. Pois não era para ninguém saber que ela estava infectada. Então, ela ataca o guarda. No jogo, Joel mata um guarda e Tess mata o outro com tiros. Na série, vemos a primeira vez que Joel mata alguém usando toda aquela violência que vemos no jogo, quando ele mata o soldado com socos. Eles descobrem que Ellie está infectada. E no jogo, acham que Marlene armou para eles. Mas, após verem mais soldados chegando, eles fogem. E assim acaba o episódio, com o começo da jornada para transportar Ellie. E eu já estou super ansioso para os próximos. Se a série continuar fiel ao jogo, se preparem para muitos momentos tristes e muitos momentos emocionantes. E a construção da amizade e afeto que Joel e Ellie criam. A história do jogo é simplesmente perfeita. Sério, não tem nenhum defeito. E eu não sei vocês, mas eu sou aqueles fãs chatos que gostam de ver uma adaptação exatamente igual a original. A série The Last of Us tem bastante diferenças do jogo. Mudaram, acrescentaram e removeram algumas coisas. Mas ainda assim ficou muito boa. Essas mudanças não foram o suficiente para me incomodar. Mas me contem aí nos comentários se vocês gostaram do primeiro episódio e se vocês gostaram desse vídeo, que foi baseado no meu conhecimento do jogo, que já joguei umas 4 vezes do começo ao fim. Talvez eu tenha deixado passar algumas coisas, talvez não tenha me aprofundado em outras, mas me digam se gostaram e se querem que eu faça isso com todos os episódios da série. E se você chegou até aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.